E fala aí pessoal, eu não sei se o áudio vai ficar legal, mas eu vou gravar Vamos prosseguir com o bagulho, esse pacífico é bom ali Opa, opa, me fudi, legal Então pessoal, como vocês já viram no título aí do vídeo Eu, bem, eu tô gravando apenas um episódio por semana Porque eu não tô conseguindo esse episódio e ainda vou sair da carga que era pra terminar o Singularity Mas dessa vez eu tô meio que sem tempo e como eu tô jogando isso aqui, já vou aproveitar Eu esqueço de usar esse A10 aqui que ajuda pra caralho Vocês viram né, eu tô 0, 0, barra 3, uma coisa linda Então é sobre isso que eu quero falar pessoal, além de eu ter sem tempo e querer tempo Desculpa, pausa Eu tô querendo alguém pra jogar comigo Ah tá, mas é só jogar? Por que você não joga, sei lá, com teus vizinhos, teus amigos? Morri de novo Ah, é que assim cara, eu tô querendo alguém que tenha horários flexíveis, principalmente a noite Que seja louco, que nem eu, que fique até às vezes uma hora da manhã Pra gravar alguma coisa Pra jogar junto comigo, pra prosseguir Pra, pra prosseguir, o que eu tô falando? Uh, pra fazer uma série comigo, talvez Warface, CS, Gol, no que jogo que ele quiser jogar Finalmente uma eliminação, conseguir matar um e morrer pra granada do cara É um filho da puta Mas então É isso aí, posso acompanhar? Ah tá É isso aí mais pessoal Eu tô agora curtindo muito porque é um jogo Cara, ele é gratuito Fiquei sabendo de algumas pessoas que estão jogando aí Que acharam ele muito, muito show Tá Pelo, pelo fato de ele ser gratuito Os gráficos ser muito bons E a jogabilidade dele ser muito boa E já tem nego muito viciado aqui Eu vou morrer pra uma granada de novo Não, pro morteiro Morteiro, sei lá o que que é Aquilo, o pokebola já me matou umas duas vezes que eu vi Posso andar livre pela face? Não Voltei Beleza Vamos ver o que que é a gente Eu não sou nenhum zigueira Ah, filha da Essas rasteiras Olha ali sentadinho no chão Que coisa linda Parece criança de quarta série Ah, de quarta série não Aqueles do prézinho, né Opa, não sou eu Volta pra mim Aê Vamos prosseguindo aqui nesse game Gameplay, gameplay Cara, ultimamente eu não tô conseguindo nem falar direito Tão pouco que eu tenho falado Eu provavelmente Ah, drop shot, né Pô, filha da maior ego Sempre, velho Sempre, amor Ah, vai, é mesmo? O frag sempre vai ser negativo É porque a gente precisa de alguém aí pra jogar comigo, tá ligado? Pra alguém chegar ali, ó Pfff, necessita, tá ligado? Eu já tô morto, obrigado Não precisava jogar granada Então, vamos lá Esse gameplay, eu não sei quando eu vou cortar Provavelmente uma hora vai acabar o vídeo Tá, porque vai ser rapidinho Só pra mim poder gravar Antes de tomar um banho E ir pra cama E tudo mais, né Vocês viram muito bem Que eu não sei jogar porra nenhuma Eu joguei o que? Três? Não, essa é a segunda vez que eu abri o jogo Pra falar a verdade É, é a segunda vez que eu abri o jogo Ou seja, não espere muita coisa de mim, tá? Mas enfim Tava tendo um Um ataque Cozinhadinha Foi Opa O nego Sumiu ali Eita La merda mesmo Eu já tomo Esses caras Não sei o que eles têm Eles tentam me matar Depois que eu já tô morto Eles tentam me matar Pra possuir minhas vidas Ai Ah, tá bem Tá bem Aproveitamento de De Vinte por cento Até agora Ai, desculpa Foi uma Eu não sabia que tinha Uh, laia Isso Esse é o mousepad do caralho Isso eu tenho Comprar novo também Ou sei lá Colar com dupla fácil Super bom dessa merda Porque O cara vai virar um mouse E o mousepad vem junto Eu odeio isso Cara Eu odeio isso Andaram descolando ele demais Mas porque ele era tão colado No Na 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 bancada Aqui Que Pra atirar Só mesmo com Ah Finalmente Consegui matar Mais de um Quer dizer Consegui matar um Sem morrer Em seguida Peraí 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 Como assim Véi Olha Tá Morre Pronto Renasce Pô Ah Se eu apertar Espaço Eu renasço Peraí Ou Será que Deu tempo Enquanto Eu boiava Nisso Termina a Pistolinha Pistolinha Eu costumo Ser um Pouquinho Pior Quer dizer Oh Carai Tirei Alguma Coisa Dico Hacker Noob Quem tá De hacker Aqui Vamos ver Vamos ver Um cara Que tá De hacker Ah Vamos ver É Tá 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 Razoável Digamos Que não tem Ninguém Muito apelão Aqui Pronto Cozinha Básica Aqui E Lá foi Que eu não Tô afim De entrar Por ali Só pra me Fudei De novo Beleza Vamos Time É Eu sou suicida No loL Era a mesma Coisa É não Era não É Era Digamos que eu fui aprendendo a jogar Mas as minhas habilidades com 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 Jogos de estilo Não tão Lá Aquelas coisas Que eu já tomo umas duas semanas Sem jogar De verdade Isso De novo Sniper É sniper Que que aquele cara é É sniper Que coisa É que esses Pra mim Esses uniformes Estão tudo errado Cara Tipo no Battlefield Você vê bem Eu acho No que eu joguei Battlefield Quer dizer Não O BF3 Né O BF2 1940 e pouco Eeeh Friendfire Ainda bem que não Tá desativado Eeeh Rasteira Tem um neguinho Lá em cima Esse animal de teta Ótimo Ah se eu apertar Espaço Nasce mais rápido Agora sim Agora entendi Cozinhadinha Eu já morri Algumas vezes Cozinhando Granada Tem que tomar cuidado Com essas coisas Vai ter um neguinho Nesse lado aqui Não Intramirado Fazer igual O zigueira Que eu não vou conseguir Nem fazer Metade do que ele é Hum Legal Recarrega essa porra O filha de uma ego Vai vir neguinho de lá Vai vir neguinho de lá Tenho certeza Quase que me fodi aqui Desculpa pela palavra Desculpa pelo O filha da mãe Isso 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 Ótimo Ótimo O meu frag Tava ficando muito bom Mas então Esse aí Esse ali é o meu ping? Não né Deve ser meu Meu tanto de experiência Sei lá o que Cozinhadinha Cozinhadinha Joga Me fodi Acabou? Ótimo Bem pessoal Foi isso aí Como vocês podem ver Eu tô Necessitado Urgentemente De Apoio Digamos assim No jogo O cara O cara tá de sapatênis Ali Não é butina É sapatênis Deve ser comprado Só pode Então Tá aí a listagem Pra vocês verem Como eu sou um noob Pra caralho Aliás Esse aí Vai pro Um noob Do meu time Né? Que é uma série Que só tem um episódio No canal Agora tem dois Mas beleza galera É isso aí Falou Abraço Valeu Não esquece de curtir E tal E coisa E coisa E tal